. Já comecei a filmar aqui. Agora a gente conversa. É... Gente... Hoje é 31... Ou é 31, é? É. 31 de novembro de 2014. É o último dia do mês. Já... De novembro. Hoje é segunda-feira. Eu... Vim fazer uma denúncia aqui. Agora é... Sete minutos para as seis horas da tarde. É... E eu vim fazer uma denúncia aqui perto do Porto dos Canoeiros. A respeito do vazamento de água aqui da... Da companhia de abastecimento do estado de Rondônia Caerde, né? Que... Eu tô aqui do lado do... Do meu amigo que tá... Me encontrou aqui na parada, né? Ele ia chegando, ele ia saindo. Ele voltou. É o... Zé Bernardo Santo. Zé Bernardo Santo. Tu... Tu é associado aqui, né? Não, não. Mas é conhecido. É demais. Tá bom. Tá bom. Agorinha ele tava me falando que... Esse aqui não é o primeiro, né? Não, tem vários. Vários. Tem muitos. Só lá em casa eu fui umas dez vezes pra ele tirar de frente da minha casa. Umas dez vezes eu fui lá na Caerde, direto com ele. E só fiz porque os caras... Eu conheço os caras que mexem. Aí eu chamei um lá e fez. Então bora pra esse caso aqui. Esse caso aqui é outro aqui na Associação dos Canoeiros, ó. Essa lama que vocês tão vendo ali, gente. Não é porque choveu, não. Apesar que tá chovendo, mas não é. É a água que tá escorrendo daqui, desse cano quebrado. Aqui em Guajarameirinho, na Associação Guajarameirinho Rondônia. Associação dos Canoeiros que fica aqui, ó. O prédio tá ali, né. E então bem na entrada aqui tá virando assim uma espécie de atoleiro. Devido a esse cano que quebrou. Esse cano que quebrou, meu filho tá me acompanhando também. Ele tá de tenso porque nós vamos recomeçar a caminhada que nós comecemos. Fomos dois dias, três dias, não. Aí... Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Que corre água. E corre pra... Cá. Corre aqui. Então... O movimento de carro aqui é... É grande. Porque aqui é uma associação de canoeiros. E as pessoas... As pessoas vêm... É... Os barcos encostam aí, pequeno e grande. Então... A movimentação é grande de pessoas que vêm buscar pessoas aqui de carro, né. Vêm deixar bagagem. E... Ali tá a minha viatura, né. Del Rey. Noventa e oito. Noventa e oito. Noventa e quatro aliás. É... É... Então... É... O negócio aqui tá ficando... Assim, cada vez pior, né. Por causa... Dessa água aqui. Do cano da CAEDE. O... O senhor aqui... Que... Que toma de conta aqui do... Do... Da associação. Ele já foi três vezes, segundo ele. Aqui a associação, né. Achei... Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Patrimônio da União. É porque essa área aqui, gente. Que beira o rio, pertence a marinha, né. Então, pois tem essa placa aí. É uma licença de ocupação que eles têm aqui. Pra... Fazerem... Associação aqui na... Na beira do rio Mamoré, né. Mais um carro, né. Que vai passar aqui na lama. Lama originada do... Cano quebrado, né. Então, se o CKR não vir logo... Vai virar uma vala aí. Mistura carro com água, não dá certo. Então, vamos ver se nós conversa com... Com o senhor aqui, que eu conversei com ele ontem. Que eu vim fazer uma matéria aqui... Com o... Tem... O título de... Início das enchentes... Início da cheia em Guajara Mirim. Rondou em 2014. Na verdade, 2015, né. O que é que é? O... O seu nome é... O seu nome é Wilts. Wilts. O seu Wilts. Eu já mostrei lá o... O problema. E... O senhor agora é o representante da... Da associação, né. Da associação, é. E o senhor disse que já foi... Três vezes lá. Já foi três vezes o presidente nobre. O nobre foi... Ah, o nobre. É, o nobre. Que é o presidente da associação. Foi três vezes lá. E não resolveram nada. Uma vez dizem... Você vai ter que esperar. E ele tava... Tem que ir pra aula. Tem que dar aula. Tem que trabalhar na câmara aí. Nada foi resolvido até agora. Tá aí. Tá do mesmo jeito. Você veio ontem. Tá do mesmo jeito. E cada vez... E de quem vê assim... Pensa que choveu. Mas não é. É a água da... Do cano. Do cano da Caerde. Passa aí. Arrebentou ali. E é dois cantos que tá quebrado ali. E cada vez que os carros passam... Vai piorando, né. Vai aumentando. Pra você ver... Tá lagado ali. Não é água de chuva não. É água da Caerde. É o que eu comentei, gente. Até parece que... É poça de chuva. Mas não é. Não é. É água da Caerde. Olhe bem. Filme bem que você vai ver que tá correndo a água. Eu filmei. Tá. Ver que tá correndo a água. Então... É o seguinte. É... Nós estamos pedindo aqui educadamente. É... Mas... É... Já foram... Lá pessoalmente. Agora vai ser postado no Facebook. E no Youtube. E a gente... Gostaria que não precisasse disso, né. Não. É bom que resolvesse sim, Silvio. Não precisasse. Mas... Mas... Hoje um... O único meio mais fácil de denunciar a internet. Então a gente tá usando esse meio. Pra ver se... Há um retorno. Há um retorno. Porque... Vai... Vai alagar e isso aí vai ficar nessa mesma situação. Que nem ficou o ano passado. E falta água até na cidade. Por causa desses problemas aí. Falta água na cidade. Falta água na cidade. É... Só tem uma ou é duas captação? Bom... Aqui no meu morar só tem onde? Tem um lábio lá do jardim. Eu não sei se... Ele existe. Gente... Tem uma... A captação da... Principal, né. Da Caerde tá aqui. Aqui. Você pega aí. Tu usa a ponte e tá lá. Pode pegar essa rua aí. É. Eu fui lá... Quando tava cheio. Eu fui lá na captação mesmo. Quando tava cheio. Mas... E... Realmente... No Parita tinha um. Não sei se foi desativado. Ah... De lá... Se desativaram foi de lá. Lá... A de lá, né. A de lá, né. Mas eu acredito que não. Eu acredito que não foi desativado. Mas essa é a principal captação. É essa daqui. E se... E se... E se... E se... E se... E se aqui... Se aqui der problema. Que aliás, só dá problema quando tem enchente. Dá mais problema. Não. Ontem porque estavam com uma quebrada aí. Que... Acho que... Jogava mais água pra cima do que na Caer. Lá mesmo, lá... Passou... Um... Sabe o que que eu não sei, senhor? Dessas coisas? Porque eu uso poço. Não. Eu também uso poço. Mas aqui eu uso... Eu uso... Água daqui da Caernes. E aí a gente fica sabendo. O velho ali... Ah, não tem água. Então a gente tem que pegar água lá e enxágua. É. É. Então... Então... Eu já filmei o problema. E eu tô mostrando aqui que... Que não... Que... Não é a primeira vez o problema. Não é a primeira vez. Então a gente pede aqui... Eu peço que... Que... A... A... A companhia de... Abastecimento, né? Abastecimento de água. É... Que é a Caerde. Venha resolver esse problema aqui. E aliás outros... Eu sei que não é só esse. Não tem só esse. Outros problemas. Outros problemas. É... É... Resolver... Se não... Se... Se deixar acumular... Aí é que não resolve mesmo, né? Não. Isso só acontece aonde? Não. No Brasil. Até aqui na Bolívia... Você não vê essas coisas aqui do outro lado. É um país mais pobre, mas... É realmente. Você vê o negócio mais organizado, né? Esse índio que entrou aí tá melhorando. Na Bolívia... Noventa por cento. Em... País do... 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 Do primeiro mundo que diz... Nem sonha você ver essas coisas aí. Você vê. Agora... Aqui no Brasil é um país de desperdício. A gente diz que o... As pessoas é que... Que fazem desperdício, mas... Não é isso que a gente vê não. É... A gente vê as próprias companhias mesmo... É... Desperdiçando... Desperdiçando água aí. Água. Pra ela pra fora é faltando... O pessoal passando três dias aqui... É já tá no marco. Jogando, né? É. Você vê isso aí tá com um mês mais ou menos. Isso aí. Tá bom. Então... Eu... Tá feito aqui o pedido, né? Tá feito... Eu mostrei... O... O... O problema... É... E... 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 Isso aqui... A gente vai... A gente pede não... Pra Caerde não ver só esse problema. Dá uma revisada na situação. Uma revisada. Na cidade como é que tá. Pra... Pra... Porque muitas vezes... E... Isso fica... Danificando... Danificando... Danificando a... A... As avenidas... É... Criando lá uma sal na cidade. E aí tá... Cada vez tá fruando mais aí, compreende. Tá afundando. Vai passando, batendo na água, vai fruando. E aqui é movimentado, né? É movimentado. Você vê como é movimentado. Não para aqui. Não para. É direto. Até 8 horas da noite que eu deixei esses portão aí. É por causa desses barcos que chega. Barco que chega aí, ó. Tem barco que navega. Hum... É... Navegando que o pessoal fica. Hoje a noite chegou. Ontem à noite chegou dois barcos. O... Todos são ancor aqui. Todos. Não tem outro porto. O de surpresa é aqui também. Surpresa tem um porto dele aqui e tem um porto lá embaixo. Nessa época tem água no rio. Uhum. Ele encosta lá. Quando o rio tá seco, ele encosta aqui. Tá bom, seu Wilson. Pra não ficar muito comprido. Que o pessoal não gosta de ver. Pra ficar muito comprido. Vou encerrar por aqui. Tá bom, coelho. Tá bom? E obrigado pela essa... Porque... Eu te falei ontem. Por que você tá vendo? Que passou e achava que era a água do... Da chuva. Mas eu falei pra você. Não levar ele e ficar que é o cano quebrado. Tá bom. Eu vou... Eu vou fazer a minha parte, né? Vamos ver se alguém... E eu... Como um... Um membro da associação. Faço a minha parte também. Que peça e vento, rapaz. Tá bom. Tá. Obrigado aí pela sua declaração. Você também. Falou. Então tá aí, gente. Agorinha é... Seis e... E cinco da... Da tarde. Aqui no Porto dos Canoeiros. Acabamos de ouvir aí pessoalmente aqui o... O responsável aqui. O seu Wilson. Pela... Pela associação, né? E é isso aí que a gente pede. Que... Que a CAERD... Venha aí resolver esse problema o mais rápido possível, né? Que já tá com mais de mês. É isso aí. A gente fica com as imagens aqui. Do meu filho. E da paisagem aqui do... Do nosso rio aqui. O Mamoré, né? Que é lindo. O que é lindo. Eu mesmo... O quê... O que é isso?